A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O celular aberto e uma conversa estranha O contato era de um homem, mas chamava de Fernanda A mim, você não engana Não engana a gente não, viu? Falava de um encontro que tinha marcado Foi bem no dia que fez hora extra no trabalho Ainda deixou a comprovação Você mandou a localização A localização, gente! Vai! A localização Era de um hotel barato desses na beira da estrada Você traiu uma mulher errada Essa amante não te sobe em nada Atirou no próprio pé Acostou tudo sem nenhuma capa Você traiu uma mulher errada Essa amante não te sobe em nada A localização Era de um hotel barato desses na beira da estrada Você traiu uma mulher errada Essa amante não te sobe em nada Atirou no próprio pé Acostou tudo sem nenhuma capa Você traiu uma mulher errada Essa amante não te sobe em nada Atirou no próprio pé Acostou tudo sem nenhuma capa Você traiu uma mulher errada Essa amante não te sobe em nada Não fui criada em cinco pra virar palhaça Oh, 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 oh Corí burneda no próprio pé O se anoizou! Coisa linda!